Abertura O lançamento foi feito para Neto Baiano Ele no meio dos dois zagueiros Trabalhou, já tocou, Prérico Júnior está passando do lado esquerdo Vai receber, vai levantar Fez o cruzamento para Neto Baiano Falhou, pegou, participou, o balcão Gol É É do galo Bocão Que bonito é Bocão, 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 Bocão Contra seis Na marca de sete, sete, sete Sete minutos de bola rolando Neste primeiro tempo, Bocão, jogura o passador do clássico Bocão, Prá E... Júlia Mata Vermelha de Alegria, Bocão Bocão, Bocão Bocão, Bocão, Bocão Bocão, Bocão Prá Alegria, galera Vermelha, escorre os corações Bocão Bocão, Bocão Bocão, Coração Bocão, Bocão Coração Coração Bocão, Bocão, Bocão Bocão, 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 Bocão Só você vem, Júlio Tenório Vem trabalhando bola por dentro, o dedira trabalha, dedira Acelera, dedira, faz a transição, dedira Toca do lado direito para a Jean Claver Jean Claver vem com a bola do nada, jogando o búdio para o lado direito Ele, nesse segundo tempo, vai fazer o cruzamento Tem quatro esperando, vai levantar, levantou Na primeira, traz o toque É 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 A fulã é cilheca, que bonito é Seu fulmeu azul, vira-se, 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 vira-se e balançado Azul é azul Flume a massa azul Braga-papé, abraga-galeracho do Rei Belé Explode a massa azul Luiz Soares! Luiz Neto Soares! Azul não! Azul não! Azul não! A jogada do centro-reper pelo lado direito Meu caro, ele está jogando muito bem para você Ele fez o cruzamento no pico de Graciária A bola que coube... O Soares Tui nera deu um leve toque E cubriu o Júlio César Não deu pro Iperador Ela morreu no fundo das redes Empata o CSA! Empata o Azul! Na partida de 29 e 29, 29 minutos de, tudo sempre parou, o placar, agora está marcando, veio o, também o detalhe desse gol, que fez essa massa entrevescer o Rei Pelé, que fez essa massa entrevescer o Rei Pelé, que fez essa massa entrevescer o Rei Pelé,